Quando você pensa assim na ferramenta que você vai usar de notas, seja uma trídea, uma tetra, de apetatônico, a escala maior, escala menor, modos gregos e tudo mais, são notas. Você tem algumas diferenças e tal, sonoridades, quantidades, mas são notas, só notas. Então quando você vai aplicar qualquer uma dessas aí, você precisa trabalhar com todos aqueles elementos que são tratados lá, da divisão rítmica, da melodia, dos motivos, dos ornamentos, das dinâmicas, pausas, notas abafadas, cromatismos e tantos outros. Isso aí vai ser válido sempre, você tocar qualquer coisa, você aplicar qualquer coisa em qualquer lugar. Se eu pego uma base aqui, pegar essa bateria aqui, aí se eu tenho lá acordes maiores para tocar, aí eu só posso usar trídea em cima dele. Então eu vou usar só notas de trídea em torno dela e vou colocar os outros elementos. O Fá. Seguindo o ciclo das quartas, né? Estou no mi bemol. Aí, a bemol. Aí, a bemol. Aí, depois, vamos imaginar que agora eu tenho um acorde menor 7. Aí, eu vou ter uma tétrade agora para tocar, né? Aí, estou começando no Dó menor. Mesma história. As mesmas ideias, praticamente, só que com uma ferramenta diferente. Mas, olha, só a trídea agora, só a tétrade. Eu quero fazer com a escala maior. Então, vamos voltar para o acorde maior de novo. Agora, eu vou ter um pouco mais de notas para tocar, mas continuo pensando em todos aqueles outros elementos que não referem-se diretamente às notas, né? Mas, vamos dar maior. Então, vamos lá. Você consegue dar um gás lá. mais, né? Já está a disposição das notas, né? Os saltos de segunda, ao invés de saltos de terça, como acontece na trídea e na tétrade. Então, na escala, você teria uma diferença nesse sentido. Mas, você vê aqui, é tudo nota. O jeito de tocar a nota é o que faz a diferença. Então, se você tiver uma trídea só, bem resolvida, você consegue fazer coisa legal com ela. Mais do que se você tiver lá, trídea e tétrade, escala, modo grega e tudo mais, mas só viu aqueles desenhos básicos lá, assim. Você conhece a escalinha aqui, a tétrade, a trídea assim, a tétrade assim também. Aí, você não consegue sair disso aqui. O lance da digitação. É o mal da digitação, né? Você só toca o que está na digitação, quando você só estuda a digitação. Não tem como tocar isso aqui, como eu estava tocando, se o estudo é feito só em cima disso. Só de desenhos. Não tem como. Ah, é isso que eu ia te falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.